Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e o vídeo de hoje é o vídeo para responder a uma pergunta que na verdade veio de vários leitores, não foi uma pessoa, só foram várias pessoas que me fizeram essa pergunta, onde eu vou falar como que começa o tratamento da hormonioterapia trans. Roda a vinheta! Bom pessoal, então é o seguinte, muitas pessoas entram em contato comigo aqui nos inbox, tanto do Instagram, do próprio Youtube, na página do Facebook, perguntando como que faz para começar o tratamento hormonal, o que precisa, como que isso é feito. Bom, primeiro de tudo, eu quero deixar uma coisa clara, né? Nenhum tratamento ético feito por um médico pode ser feito via inbox de rede social. Primeiro lugar, porque o Conselho de Medicina ainda não autoriza o médico de fazer consulta online. E segundo, que um recadinho, uma mensagenzinha, uma frase no inbox de uma rede social, nunca vai conseguir traduzir tudo o que é a saúde do indivíduo. Então, eu queria, na verdade, começar esse vídeo trazendo um pouco a consciência que cada ser humano é único, cada pessoa tem a sua história de vida, cada pessoa tem um corpo diferente. E as necessidades de acompanhamento médico, elas podem variar de uma pessoa para outra. Então, por isso, é tão importante que faça uma consulta, uma avaliação médica inicial. Então, quando uma pessoa trans vai começar o seu tratamento hormonal, a primeira coisa que você deve fazer é você ver como está a sua saúde de uma forma geral. Então, para isso, geralmente, quando eu faço esse acompanhamento, quando eu atendo os meus pacientes no consultório, a minha primeira consulta é realmente ver de uma forma geral como está a saúde do meu paciente. E eu pergunto sobre tudo, sobre o corpo inteiro, eu pergunto sobre a alimentação, eu pergunto sobre a questão de atividade física. Por quê? Eu costumo dizer para os meus pacientes que o hormônio vai entrar num... Se ele, quanto mais ele entrar num corpo saudável, melhor a gente vai ter resultado no tratamento. E isso é uma coisa que, infelizmente, muita gente negligencia, ou seja, deixa de lado. Na pressa e na ânsia de começar logo o seu tratamento hormonal, acaba deixando para trás, de repente, um problema físico, um problema clínico, que a gente pode, na verdade, se prevenir e avaliar antes disso começar ou mesmo durante o início do tratamento hormonal. Bom, uma outra pergunta que veio junto desse monte de perguntas sobre a questão da hormonioterapia é se isso faz mal ou se isso é proibido ou contra a lei. Na verdade, não é, gente. Muito pelo contrário, tá? Hoje, já existe muita literatura científica em basão desse tratamento. Existem guidelines, ou seja, consensos internacionais de como você fazer essa hormonioterapia de forma muito segura. Até porque, quando a gente fala em hormonioterapia trans, a gente está falando da menor dose efetiva. Eu não estou falando de anabolizante, eu não estou falando de hormônios usados para fins estéticos e, nesses casos, as pessoas acabam usando em doses muito altas e é isso que vai trazer o grande problema, a grande questão dos efeitos colaterais. Então, a base da hormonioterapia para pessoas trans, tanto homens trans quanto mulheres trans, ela vai justamente buscar essa menor dose efetiva. E isso tem muita literatura científica embasando e tem muita literatura científica garantindo essa segurança, desde que seja feito da forma correta. Então, é como eu comecei a falar nesse vídeo, né, gente? Primeiro, a gente tem que ver como está a saúde, de uma forma geral, para depois a gente começar a pensar numa estratégia de iniciar o uso dos hormônios de forma que você encontre a sua menor dose efetiva. E uma coisa que eu percebo com os meus pacientes é que a gente sabe que existem grupos, as pessoas se falam, hoje em dia tem grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, umas pessoas comparam a sua dose com as outras e, às vezes, isso gera muita angústia porque tem pacientes que falam Ah, mas eu conversei com alguém que estava tomando a dose de tantos e tantos dias e eu estou tomando de tantos e tantos dias, então será que a minha não vai funcionar? Gente, de verdade, não tem como você comparar uma pessoa com a outra porque a dose ideal pode ser muito variável de uma pessoa para a outra. Da mesma forma que quem usa insulina nunca vai ter uma mesma dose igual a do outro, quem usa o hormônio da tiroide nunca vai ter uma dose igual a do outro, a questão do hormônio do esteroide sexual, no caso do esterogênio e da testosterona, a dose também nunca vai ser igual a do outro. Então, cada pessoa é única e por isso que é tão importante fazer um acompanhamento médico. Isso é uma outra dúvida que me perguntam, uma consulta só adianta? Não, não adianta, porque muitas vezes leva um tempo até que a gente encontre aquele intervalo ideal e aquela dose ideal para aquela pessoa. E ao longo desse tratamento, é até bom que isso seja feito de forma mais lenta para que o corpo consiga ir se adaptando a essas mudanças e você tenha aí uma questão estética adequada e também uma segurança em relação às possíveis complicações de um excesso hormonal. Então, o grande problema da hormonioterapia não é o hormônio em si e sim a dose. Quer dizer, se você faz uma dose excessiva, você vai ter efeitos colaterais. Agora, se você faz a dose fisiológica, que é o que a gente busca na hormonioterapia para o trans, esses efeitos colaterais são muito pequenos. E como eu falei para vocês, já existe muita literatura, principalmente literatura internacional, falando dessa experiência. Tá certo, gente? Bom, então, o que a pessoa precisa para começar esse tratamento, para começar essa hormonioterapia? Primeiro, ela precisa de uma avaliação psicológica, de um laudo. Ela precisa de uma avaliação clínica inicial para saber se a saúde está em dia. Isso é muito importante. Ela precisa ter alguém que faça um acompanhamento para que, nesse começo de processo, seja encontrada a dose ideal para aquela pessoa. E eu reforço, gente, eu vou repetir quantas vezes for necessário. A dose, ela é individual. Não tem como você comparar a sua dose com a dose de outra pessoa, tá? E, principalmente, precisa ter um acompanhamento com exames a médio e longo prazo. Existem exames que são feitos de tempos em tempos para a gente ver se essa hormonioterapia está funcionando e também se ela está segura, tá? E isso, o seu médico, ele vai saber falar com você. Então, as pessoas perguntam o que eu preciso fazer. Você precisa ter um médico para chamar de seu. Você precisa ter uma psicóloga para te ajudar nessa transição. Até porque as mudanças hormonais, elas podem levar a mudanças de humor no meio do caminho. Se você tem uma predisposição a ter aí uma ansiedade, um estresse, às vezes até uma depressão, essa variação do humor pode desencadear e uma alteração que você tenha a predisposição. Se não é o seu caso, tudo bem, mas é importante a gente colocar aqui as possibilidades, não é, gente? E vocês precisam ter um acompanhamento de longo prazo, tá? Uma das coisas que é muito importante, que eu sempre falo, é não faça por conta própria. Não faça por conta própria, principalmente baseado no que o amigo fez. Porque, como eu falei para vocês, cada pessoa é única. E, às vezes, a dose que é boa para um vai ser excessiva para outro. Nesse outro pode causar uma complicação, pode causar um problema, tá bom? Bom, gente, eu espero que eu tenha respondido aí aos questionamentos de vocês, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Eu vou tentar responder na medida do possível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho para todos vocês que me fazem tantas perguntas aqui no inbox, tá bom? Um beijo bem grande para vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do nosso minicurso do portal Endocrinologia para Todos sobre trans e intersexualidade. Antes de eu terminar, eu só queria pedir para vocês darem um joinha, se vocês gostaram desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e também de compartilhar com algum amigo ou amiga que você acredita que possa se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Um beijo bem grande, gente. Tchau, tchau! E aí E aí E aí Abertura